E aí irmãos, boa noite Eu peço com todo o meu coração a vocês todos Todas as pessoas e o mundo Vamos dançando Sem ver a fé Todo mundo rebolando Vamos pulando o chão E vocês me conhecem já, né? Pela televisão Ai que delícia Todo mundo rebolando Sem ver a fé Gostar gostoso de amor e alegria Então vambora fazer Na caixa Na caixa Gostar gostoso de amor e alegria Na caixa Ai que delícia Na caixa Na caixa No mundo na caixa No mundo na caixa Vamos dançando Todo mundo rebolando Até o chão Maravilha Brasil E aí irmãos, boa noite Ainda tô nova Ai que delícia Sempre irmãos Sempre unidos Sempre transito Mesmo Então vambora fazer Dancinha da bundinha Não tem mais 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 Ai que delícia Não tem mais Não tem mais Não tem mais Toma para fazer Sem ver a fé Porque nós somos um mundo Para Deus e amém Gostar gostoso de amor e alegria Toma para fazer Eu quero chegar A caixa Gostar gostoso de amor e alegria Eu quero chegar Sempre a pena Ai que delícia Tô na caixa Não tem mais Que leite Tô na caixa Não tem mais Que leite Tô na caixa Se a mão Vem cá Não dançando Todo mundo rebolando Tô na caixa Maravilha Brasil Maravilha Brasil Todo mundo rebolando Sem ver Todo mundo rebolando Sem ver Lira Ai Ui Ai Ui Ai que delícia Então vambora fazer Eu vou para fazer E aí E aí E aí E aí E aí Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos do Brasil